Olá, criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a caixa sushi. Olha que linda essa caixa sushi do tema Natal. Sim, tem arquivo gratuito pra download e passo a passo aqui no vídeo. É só comentar aqui, lembrança de Natal grátis para imprimir e aproveitar. Então vamos parar de falar e bora pro vídeo de hoje, que é isso que vocês querem, né? Então, pra começar, você vai fazer o download do arquivo, que é o primeiro link que tá aqui, ó, no box de informações prontinho pra você baixar, imprimir e aproveitar. Lembrando que o arquivo, ele é gratuito e a única coisa que eu te peço é que tu deixe um comentário, se puder deixar um like também, compartilhar, comentar, não sabe o que escrever, pode deixar aqui, ó, lembrança de Natal grátis. Isso já me ajuda bastante, bastante mesmo, porque ele ajuda a impulsionar também esse vídeo e a ser mais visto por aí, consequentemente, me ajuda também, tá? O arquivo, ele está em PDF, tamanho de uma folha A4 e a impressão, eu faço ele no papel offset, 180 gramas, tá? E o link, eu deixo aqui no box de informações, um link, aonde eu compro, que eu compro pela Shopee, eu compro com 500 folhas, mas se você não vai usar tanta folha assim, você pode comprar com quantidades menores e eu deixei também tudo aqui pra vocês adquirirem. O offset eu gosto porque ele não desbota tanto, tão rápido, né, quanto o fotográfico, então por isso eu sempre tô indicando o offset. Mas se tu gosta do fotográfico, quer usar o fotográfico, fique à vontade, pode usar esse arquivo e fazer a impressão no fotográfico, tá? Eu uso a impressão, gente, jato de tinta, que é a minha impressora, é uma Epson L380. E eu gravei um vídeo mostrando as configurações que eu uso, né, na minha impressora e também tem vídeo aqui no box de informações. Sempre compensa você dar uma olhada nos links que tem no box de informações, que tem muito link bacana, inclusive, aonde comprar pela Shopee, né, essa cola pano, que é a cola pano que eu uso, se tu não tá encontrando aí na tua cidade, eu deixo o link aqui também. Deixo o link também de vincador manual, né, eu uso aqui um que vocês falaram que é agulhão, deixa eu te mostrar. Eu uso, gente, ó, esse daqui, ó, teve umas amigas aqui que disseram que é agulhão, tá? Esse aqui que eu uso. Até vou procurar se eu encontrar esse agulhão na Shopee, deixo ali também. Porque o vincador manual eu nunca usei, mas como eu encontrei ali na Shopee, eu deixei o link pra caso vocês se interessassem. Mas lembrando, se tu não tem esse daqui, o agulhão ou o vincador, tu pode usar a tesoura aberta na hora do vinco. Se tu não tem a cola pano e não quer comprar, tu pode usar cola branca, cola bastão. É só você fazer, tá? Eu sempre digo, só não deixa de fazer, ok? Eu sempre peço pra que vocês usem essa, o papel grosso, gente, esse aqui, 180 gramas, pra que a sua caixa fique firme. Isso é pra dar firmeza, qualidade na tua caixinha. Então eu peço pra que vocês não usem inferior a 180. Agora, se quer offset, se quer fotográfico, se quer opaline, se quer o verger, você que decide. Combinado? Tá, dito tudo isso, vamos começar a montagem, né? Então ela é o quê? É recorte, gente. Vamos recortar primeiro aqui, ó. Vamos recortando em todo o contorno. Ela vai ter esse contorno que faz exatamente o contorno da caixa, que você vê aqui facilmente, né? Então eu vou vir aqui recortando. E ela tem aqui também um corte que você fará com o estilete. Com todo, né? Todo recorte feito, ó. Até esse daqui, agora nós vamos pro vinco. Que eu falei pra ti que se você não tiver o agulhão, ou, né? O vincador manual, tu pode fazer com a régua. Onde você vai posicionar... Com a régua não, com a tesoura, tá, gente? Tu pode fazer com a tesoura aberta. Tu vai posicionar a régua na linha pontilhada e pressiona esse objeto que tem uma ponta. Por quê? Porque essa ponta pressionada no papel, ela vai marcar. E essa marcação vai facilitar na hora da tua montagem. Eu sempre peço pra vocês que vocês não pulem essas etapas, gente. Porque, de fato, essas etapas dão diferença. Dão muita diferença, gente. Muita diferença mesmo. Então, vale muito a pena você fazer, tá? Por favor, não pula, tá? Porque ela vai te ajudar bastante. E vai facilitar até a tua vida. Às vezes, tu pode até pensar. Ai, tá, mas eu tô perdendo tempo aqui, ó, marcando se eu já podia vir e dobrar. Te falo. Faz uma sem e faz outra marcando. Daí, tu dá uma olhada na diferença de uma e da outra. Daí, tu toma a decisão tua, tá? Eu já fiz esse teste e pra mim não deu certo. Se pra te der, tira a foto e me manda, por favor, que eu quero ver, porque eu sempre tentei e não deu certo sem fazer esse processo aqui de vincar, tá? Gente, eu não consigo vir e fazer dobrar certinho na linha, não consigo, sem tá vincado. Tando vincado, olha aqui que facilidade, gente. Lógico, a gente tem que cuidar, porque a gente tá falando de papel. Mas olha a facilidade. Ui, tava me engasgando aqui. Pra fazer essa dobradura. Olha que fácil, gente. Gente, eu amo demais, tá? Agora, nós vamos colar. Pra colar, a gente vai colar essa partezinha aqui, tá vendo? Essa parte aqui, que tem essa abinha, a nossa aba de ligamento, que vai ligar um lado ao outro da caixa. E pra colar aqui, a gente usa a nossa cola pano, que eu falei com vocês ali no início, gente. Eu gosto demais. Eu acho que ela seca super rápido. Ela não é tão líquida quanto a cola branca, então ela não borra. Não borra com tanta facilidade, né? Então, eu sempre indico. Mas, como eu te disse. Ai, quero fazer uma caixinha dessa agora, pra presentear aqui no final do ano, a confraternização, não tem a cola pano? Usa a cola branca. E faz. Ai, diz, não tem impressora. Pega o PDF e leva na papelaria mais perto, e pede pra eles fazerem a impressão pra ti. Daí, paga lá, eles fazem a impressão e tu aproveita. Pronto, tá bom? Agora, aqui no fundo, gente, a gente vai colocar abinhas pra dentro, e essas abinhas pra cá. E vamos colar. Olha, simples. Tu pode colar daí com fita dupla face, ou com a cola. Como eu não trouxe a fita dupla face pra cá agora, eu vou colar mesmo aqui com a cola pra te mostrar. Passa a cola, e pressiona aqui. Daí, eu já vou virar pra cá, abro aqui, e pressiono com o dedo aqui também. Porque a cola, né, o segredo pra que tu cole ela bem, é sempre você pressionar, tá? Quanto mais tu pressiona, mais tu junta uma parte na outra. Daí, espera um pouquinho secar, ele já vai estar coladinho aqui embaixo. Tu pode, inclusive, passar nessa outra abinha aqui também. Agora, o segredo pra fechar aqui em cima. Uma aba pra dentro, outra aba pra dentro. Essa aqui, que tem aquela cortinho que a gente fez, ela vai ficar aqui embaixo, e esse vai encaixar aqui, ó. Se você achar que ele tá muito pequeno o corte, tu pode aumentar o corte dele aqui. Eu acabei cortando ele um pouco menos. Ó, daí tu vem aqui, e tu aumenta ele. Desça o teu bem aqui agora, coloca aqui, e fechou, gente. Olha que linda que ficou a caixinha. Me conta aí o que você achou. Você gostou? Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra aproveitar mais arquivos que nós teremos por aqui. Estamos finalizando agora o tema de Natal com o Papai Noel, e vamos ter o tema de Natal também, do verdadeiro Natal com Jesus Cristo, Maria, José, o presépio, bem lindo, né? O tamanho da caixinha, ó. Daqui em cima, 7 centímetros, aqui embaixo, 5 centímetros. A altura, 7 centímetros. E aqui, ó, 4,5 por 4,5. É só tu aproveitar. Não esquece de deixar seu like e um comentário aqui pra mim. Um beijo. Se fizer, me manda foto. Tô doida pra ver. Beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!